Música 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 E eu estou em tudo, só nessa cena de lugar tem que ser ação Olha os seus filhos para você, ninguém quer Você que vai para mudar o seu ato Só que eu vou chom ver, só eu não sei ir Fora isso, eu não me quero Só que eu fiz, eu não sei se livrar desse grande Essa dor de suicidão Mas tem coisa que está numa guerra de defenção Imagina que o futuro não tem que levar E você quer dizer que é sua cultura E essa divindade é só a terra de sua Aaaaaaaaaah, este é meu, tuas vida negra, em mim, todos os lados não senti, só me ensino, sem ti, se eu menti, sou, sem mentira. Música 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 Você é bem, todo o que eu falei com o meu coração O meu mundo pode vir e com os loucos Os convidados de exigirão Pode confundir e ouvir o que me contador A CIDADE NO BRASIL 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 A gente nas comunidades não consegue por invadir Quem consegue ver sua ideia é passar Tudo que mudiam melhores Tudo que não for falta a revolução Não, tá que já não vai, que é só gratuição Na sobra do ódio, do ódio da noção Não encontra a resposta, não consegue acreditar Seu nosso mundo não tem como escapar Pega em pé no mar, tem som e destruição Na sobra do ódio, do ódio da noção Aquela posição pode se aumentar A vontade de viver, a vontade de mudar A vontade de viver, a vontade de viver